Esse lugar secreto fica nos aviões e é onde os pilotos descansam. Quando você abrir essa portinha aqui, que fica atrás da cabine de comando, tu vai ver que tem uma escada, tu vai poder subir essa escada e vai dar de cara com reais camas. Camas super confortáveis, com travesseiros, edredom e até mesmo uma poltrona especial pra que os pilotos possam descansar. Esse lugar chama-se sarcófago, somente a tripulação tem a senha especial de acesso e os passageiros não podem acessar. Se você não sabia, agora você tá sabendo.